Música Muita chuva hoje, nessa noite aqui em Belo Horizonte E hoje vai ser interessante porque a gente vai fazer uma reunião com o Silveira Que é o diretor de arte, que vai cuidar de todo o encarte e a concepção artística do disco Silveira se dormiu na faculdade, a gente formou em publicidade, é um cara extremamente talentoso Inclusive está em São Paulo, numa agência foda lá O nome da banda é baseado em uma das obras do Stephen King Que é o escritor norte-americano, famoso, ideologiano de terror, horror O nome do disco, às vezes eles voltam a mesma coisa Então a temática é essa, vai ter uma cara de zine de terror E a gente está definindo, vai ser ilustração, foto Então hoje é uma reunião importante pra The Bell Música Música Vlog Aí o cara fica apontando essa marredinha pra pegar a pele Bom, é isso aí, que prazer Bernardo Silveira aqui, charado do nosso digníssimo Bernardo Silvino Três letras Quatro letras de diferença E vamos fazer aí a arte gráfica As ilustrações do disco do Lolo de cada São três letras, mas o quesito estético é total mesmo E fala essas coisas, quando ele aparece A hora que fala o Bernardo vai coloco Tem claro que ele vai ver Isso é óbvio Bernardo, isso é de uma dúvida É de beleza, não tem um Vamos fazer a... Ah, tem a união aqui Ah, tem É cara, não, bom Eu estou por dentro assim, falando o que você não passou, né Que vocês estão querendo fazer com a temática de zumbi De uma parada meio... Zine, né? É, meio quadrinho e tal E aquele estilo de estético que você mandou lá A referência no YouTube lá Que eu vi no clico É, que são os zumbis fofes, né? Os zumbis com a camisa da Britney Spears Vê se você concorda comigo assim Ah, quando você falou disso A imagem que me passou Você sabe dos filmes do... Não é do... Não lembro, porque eu não lembro o nome Se precisar... Não é do filme do Creepshow Mas é uma compilação de historinhas Que até o Stephen King escreveu várias Eu acho que chama Creepshow Creepshow Creepshow, saca? São quatro historinhas de um, né? É tipo aquilo Então, cara O lance que eu estou falando Eu pensei tipo aquilo Quando você falou de zine, sei lá Eu pensei naquela onda ali Por exemplo Você mandou algumas referências Para o Bernardo Sim Tinha algumas referências, já Que era um playmate bando de black metal, sacou? Que é aquele... Tem rosão, maia, maia É tipo Meio... Porque... Aquele spray Eu falei com o Bernardo, é Eu tinha na cabeça Uma estética meio Walking Dead Sabe? Do quadrinho Do Walking Dead Que são aquelas referências lá É um... É preto e branco É... 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 É um traço até meio... Meio grosseiro assim E... É... É um zumbizão Terror mesmo A parada assumir O lance do terror Mas você não acha que isso aí Fica meio conflitante Assim com o som da parada É, não Eu entendo Eu entendo até essa... Mas eu achei que ele era Explicar um negócio bem Eu acho... Eu acho que... Pelo que eu entendi Eu estava me corrigindo Eu estou enganado Mas eu acho que a ideia É uma coisa assim tipo... É juntar a parada com um negócio meio lúdico É... Engaçado É... Por isso que eu falei Que é um zumbi Que é um negócio que pode terror Só meter uma camisa... Você viu... Você viu... Você viu aquele filme Com sobreviver ao ataque zumbi? Do parte de diversão? Não... Não... Esse zumbilante Acho que a gente fez ao mesmo tempo Não... É com sobreviver ao ataque zumbi Que tem as strippers zumbi Tem os gatos zumbi E aí o cara tem um zumbi Tem um zumbi na cabeça Não... Tem um zumbi na cabeça da Britney Aí o cara chega e fala Tem... Tem... Ou o David... É um zumbi Ah... 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 E começa a cantar junto É esse tem mais zumbi É esse cacho de sábio Eu acho que a ideia deve ser... É meio essa assim tipo... Porque é... E a gente obviamente de zumbi também né Eu to querendo botar nem foto no CD Sim Sim Aumentou o volume Aumentou o volume É um zumbi É um zumbizão clássico né É um zumbi Não mas vai assim Tem até umas outras referências Ilustrado também em retorno Que é daquele... Que é daquele... Que é de uns quadrinhos antigos e tal Que... Ou o Renato tentando ler um jornal no meio da balada E a festa rolando tipo É o pau quebrando e a gente quer ir na boada É isso A gente quer uma boada de verdade Totalmente é confortável fazer essas coisas E a gente... Se a galera envolve a gente laça Tipo... É cara de culto Sabe que aqui é barato É mais trabalho Aí é que a mascota a gente É Porque também a gente tem que pensar O que exatamente que vai ter né Assim... Porque nós vamos ter a capa Beleza A gente tem... A gente tem a capa contra a capa Dá pra fazer uma ilustração mais panorâmica Assim... Legal No meio do disco dá pra fazer também E se quiserem A gente pode fazer intercalando Não bota uma ilustração intercalando com conteúdo Ou não Não sei se vocês tem em mente alguma Realidade Se quiserem fazer Algumas histórias lá dentro Não dá uma história Um negócio Ou não Isso também vai impactar no trabalho Que vai dar No tempo e tal Assim... Legal É... Stranger Things é mais É mais... Não... Nessas legras assim Igual você está colocando aí Cara Eu acho que é mais legal Tipo... Logo da banda eu não sei ver Sim É pra isso Ah... Esse pôster é muito... Não... Esse... Esse filme mexeu muito pra caralho A gente às vezes cara Eu tô pensando às vezes Será que a gente faz um pôster cara? O que eu acho fora da gente esse tipo É que a gente tem muitas opções né velho? É... Pro lado a gente pode correr assim... Tchau, tchau.